Fala galerinha, Rafael Baltresca aqui de novo para mais um vídeo depois do trabalho. Hoje eu estou saindo de uma apresentação, hoje foi show, não foi palestra, mas para um lugar muito especial, foi para um colégio chamado Colégio Interação Modelo, aqui, e o evento foi aqui em Itaquaquecetuba. Muito bem, esse vídeo aqui é para falar que eu fiquei super feliz de ter estado em um colégio, porque os seus problemas e os meus problemas não tem a ver com os problemas em si, mas com o que um colégio faz, com o que os pais também fazem, com a sua educação. Se você não tivesse tido uma educação como você teve, você não teria os problemas que você tem. Você só tem problemas financeiros hoje, porque a sua educação financeira não foi adequada. Você só tem problemas sentimentais, porque você não teve educação sentimental. Você não sabe se lidar com a raiva, com o desprezo, com a ira, com o ódio, com a alegria. Você não sabe. Você só tem problemas porque você não teve educação que te suprisse, que preenchesse os buraquinhos para que você não derrapasse, para que você não fizesse o que o carro está fazendo aqui, que é se chacoalhada. A gente só tem esses chacoalhões na nossa vida, porque esses buraquinhos não foram preenchidos com educação. Gosto muito da frase que fala, eduque as crianças para que não precisemos punir os adultos. Nos vemos então no próximo Balcast. Que Balcast, estou muito louco. No próximo, depois do trabalho. O Balcast é lá no balcast.com.br. É outra coisa. Adorei ter estado no Colégio Interação Modelo. Barato estar junto de quem faz esse país crescer de verdade. Tchau.